Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Ricardo Antunes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer. O professor Ricardo Antunes é titular aqui do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Ele tem uma inserção internacional muito grande e é um grande estudioso das relações de trabalho. As suas obras foram traduzidas em diversos idiomas e o professor tem ministrado, não só no Brasil, mas no estrangeiro, cursos e palestras sobre o grande tema da sua investigação, que é o mundo do trabalho. Até o livro, justamente, um dos livros mais conhecidos do professor é esse Adeus ao Trabalho, que foi traduzido em diversos idiomas e que é uma referência na área. Então, o nosso tema de hoje, professor Antunes, é justamente sobre isso, as transformações no mundo do trabalho. Então, eu gostaria de começar perguntando isso justamente com a questão que eu sei que é conceitual, gosto sempre de começar com uma questão conceitual, que é essa do mundo do trabalho por oposição ao mercado de trabalho. Acho que com isso nós já chegamos um pouco ao nosso tema. Claro. A noção de mercado de trabalho, ela, por certo, é relevante, mas ela circunscreve o trabalho ao espaço estrito, digamos assim, da produção, da inserção profissional, quando o mundo do trabalho me obriga a pensar não só essa dimensão, digamos, o espaço no trabalho, mas todo aquele conjunto de elementos que envolvem a ação da classe trabalhadora. O mundo do trabalho implica em pensar, por exemplo, as ações sindicais, as formas de resistência, a consciência de classe, o ideário dos trabalhadores e das trabalhadoras, as formas de ação, de luta. Portanto, ele é muito mais abrangente, ele nos obriga a pensar num espaço que transcende, digamos assim, o espaço estritamente econômico, que é aquele que, em geral, se atém quando se trata do mercado de trabalho. A minha pesquisa é, sim, mais abrangente nesse sentido. Exatamente, porque a questão central é essa, quer dizer, não estamos pensando apenas numa dimensão que seria a dimensão econômica do mercado, mas o professor está mostrando esses aspectos culturais, sociais, políticos do trabalho. Então, aí, nesse contexto, nesse âmbito, sabendo que é disso que estamos falando, estamos falando em transformações do mercado, do mundo do trabalho. Então, o que eu perguntaria agora é como o professor vê esse processo no largo prazo, porque, é lógico, nós temos aí uma mudança de uma sociedade industrial, alguns chamam de sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, como uma sociedade moderna para uma pós-moderna, quer dizer, são diferentes maneiras de tratar dessa questão de um certo tipo de organização do trabalho, muito centrado na empresa, na linha de montagem, coisas desse tipo, e numa sociedade que, cada vez mais, se torna como robotizada, com a introdução de métodos de, aliás, a diminuição da indústria também, né, a diminuição percentual da indústria, crescimento do serviço. Então, eu gostaria que o professor falasse um pouco desse, como vê esse contexto. Veja, a tua, são várias questões que você levanta, eu vou dar uma ideia central, depois a gente pode aprofundar aqui, ali, alguns pontos. Quer dizer, fundamentalmente, o capitalismo que nós tivemos no século XX, magistralmente estampada pelo Chaplin nos tempos modernos, era o capitalismo da grande indústria, do mundo maquínico, da maquinaria, da classe trabalhadora masculina, predominantemente masculina, da classe trabalhadora, digamos, da grande fábrica. Esse era o que isso gerou os italianos chavala, o do operário massa, a classe trabalhadora, o sindicato da indústria taylorista e fordista, né, e este modo de produção vigente no século XX, a partir entre 1968 e, mais especialmente, em 1973, ele deu sinais muito profundos de esgotamento. Fundamentalmente, se pode lembrar que a indústria automobilística, já que ele era o protótipo desse tipo de fábrica, né, se você tem pátios lotados de carros produzidos, você tem que vendê-los. No momento de crise, a retração do mercado, os carros ficam, os pátios ficam lotados e as fábricas tiveram grandes prejuízos, né, para dar um exemplo muito simples. E a partir daí, dada a crise de 73, que foi muito profunda, foi uma crise estrutural muito profunda, a gente na época chamava, ouvia, mas ele é mais fundo, o petróleo foi uma expressão fenomênica dela, né, na verdade, era preciso criar, né, pelas empresas, um novo tipo de produção que, por um lado, se apropriasse do maquinário informacional, nós já estávamos vivendo a chamada, entre aspas, revolução tecnológica, era cibernética, era do computador, e não era mais necessário que uma empresa fosse imensa, a Volkswagen do Brasil chegou a ter, entre o fim da década de 70 e início da década de 80, nas suas várias unidades no Brasil, mais de 40 mil trabalhadores. A cidade, em São Bernardo, chamava-se, era uma cidade operária, tinha prefeitura, rua, delegacia, dentro da fábrica. Nasce uma empresa flexível, enxuta, esparramada mundialmente e conectada com um sistema informacional digital. Isto obrigou, e esta é a questão de fundo, é isso que eu venho trabalhando no Adeus ao Trabalho e nos Sentidos do Trabalho, por os meus dois livros, que, para a minha felicidade, entraram no debate internacional com força. Esse sentido do trabalho acaba de sair em inglês. Isso, isso, e sair em inglês em vários países, inclusive. Tive a felicidade de tê-lo publicado, além dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, na Índia. Entende? Que, para mim, eu nunca imaginei que pudesse conhecer a Índia e ainda ter um livro lá publicado. Fundamentalmente, o que se passa? É uma empresa flexível, cuja produção será do produto A, B, C, D ou E. Isto vale para uma escola ou para um hospital, feitas as devidas mutações, depois posso exemplificar. E, nesta empresa flexível, os capitais, as empresas, querem uma classe trabalhadora flexível. Uma classe trabalhadora que você emprega e desemprega de acordo com a oscilação do mercado. Nasce, então, o fenômeno terrível da terceirização. E a minha tese, Pedro, que eu apresento nesses dois livros, porque nesses dois livros eu estou dialogando com a literatura europeia, norte-americana e japonesa, fundamentalmente é esse o meu debate, é que não é que você está tendo um processo de eliminação do trabalho. Você está tendo uma mudança muito profunda no que eu chamo da nova morfologia do trabalho. A partir de agora, por exemplo, a informalidade, que era exceção 30 anos atrás, tende a ser a regra. Nós estamos vendo no Brasil de hoje a implantação, para não falar isso da Inglaterra, na Inglaterra existe uma coisa chamada contrato de zero horas, zero hours contract. Quer dizer, você fica trabalhando, esperando com o seu telefone celular. Um dia, dois dias, se no terceiro dia você recebe uma chamada, você atende aquele trabalho, faz em uma hora, volta e você recebe por uma hora. Não pelas 70 horas que você está, ou 72 horas que você está disponível. Nós temos esse sistema de contrato de zero hora, ou do chamado Uber no Brasil, funcionando não só a mais, tem médicos que atendem chamadas telefônicas, dão uma consulta, como se fosse um carro do Uber, que hoje gera esse debate todo. Isto cria uma classe trabalhadora sem direitos, desprotegida, desregulamentada, à margem da seguridade social. As consequências disso são profundas, é por isso que o desemprego, entre outras coisas, que o desemprego global é muito grande e os capitais estão usando essa era de desemprego global. Portanto, um desemprego de amplitude mundial para destruir os direitos do trabalho que foram conquistados nos anos 30, 40, 50, 60 do século passado. A informalidade deixa de ser a regra, a exceção para tendencialmente tornar-se a regra e com ela vem terceirização, flexibilidade, precarização, que em geral, ainda que de modo diferenciado, pode ser diferente a precarização do trabalho de um médico, de um jornalista, de uma trabalhadora de serviços ou de limpeza, como nós temos na universidade. E isto ataca muito, digamos assim, aqueles direitos da classe trabalhadora num contexto que, em 2008, se agudiza com a crise global. De 2008 para cá, as taças europeias, norte-americana e japonesa, são de estancamento. Quando o crescimento é pequeno, quando o decréscimo é grande e quem é mais penalizado? A juventude não tem trabalho. É, agora, justamente, como que o professor, nesse contexto geral, é a questão dos sindicatos, porque há uma diminuição nos países mais ricos, uma diminuição constante dos sindicalizados nos diversos países. Mesmo nos países, um país como a França, que é um país com uma tradição forte, mas também o número de sindicalizados, percentualmente, é muito pequeno. E é resultado desse processo que o professor está mencionando. Então, eu pergunto, como que fica, por um lado, esse enfraquecimento do sindicato, mas, por outro lado, nós temos movimentos, principalmente com relação a essa juventude desempregada, que tem uma, quase como alguns chamam até uma espécie de revolução política, porque temos partidos como Podemos na Espanha, que, do nada, digamos assim, a partir dessa crise de 2008 que o professor mencionou, nós temos um partido que é o terceiro partido e, ao mesmo tempo, na juventude. Então, como que o professor vê esse contexto? O SEVISA, há alguns anos atrás, hoje perdeu muito, mas foi muito impactante na Grécia, nos últimos quatro anos, e há dez anos eles praticamente não existiam. Então, como que o professor vê esses dois lados que eu mencionei? A primeira coisa muito importante, Pedro, é o seguinte, os sindicatos sofreram um, digamos, um golpe dúplice, um duplo golpe muito duplo. O neoliberalismo já deixava claro no seu ideário, Hayek, Friedman, de que os sindicatos atrapalham as relações capital e trabalho. Ou o sindicato é negocial, ou o sindicato é reivindicativo e de classe, esse deve ser eliminado da cena mundial. Então, esse é o primeiro problema e não foi fácil. O meu livro, O Sentido do Trabalho, eu estudei, fiquei um ano dando aula e pesquisando na universidade inglesa. Eu pude ver o neoliberalismo ali, no seu sentido mais brutal, e uma das coisas que o neoliberalismo inglês fez, nos Estados Unidos também, e em outros países também, foi um ataque muito duro aos sindicatos, num contexto onde o mundo da empresa e da produção se ampliou profundamente. Terceirizados, feminização do mundo do trabalho, juventude, imigrantes, isso quebrou aquele operário homem, masculino, portanto, regulamentado, que garantia o sindicato do século XX. Era o que garantia uma força. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma massa, por exemplo, de trabalhadores jovens, você tem na Europa hoje uma juventude de 24, 25, 26 anos, graduada, pós-graduada, que não tem emprego, e que tem um nível de escolaridade, de formação. Ele olha o pai com 40 e poucos anos, desempregado, economista, a mãe, cientista social, socióloga, ou contadora, ou administradora, também com essa idade, 40, 45 anos, desempregada, ambos qualificados. Ele diz, por que eu vou me estudar se eu não tenho o futuro do emprego? E isso gera a nova morfologia do trabalho, Pedro, ela nos obriga a pensar uma nova morfologia das formas de representação do trabalho. Então, muitas vezes, os sindicatos se mostram incapacitados e tem que mudar. Eu participei de várias atividades na Europa, com sindicatos europeus, fazendo assembleias com imigrantes, quando, frequentemente, o sindicato europeu se fecha para o imigrante, porque ele vê o imigrante, o Adeus ao Trabalho, o meu livro, numa edição galega, que eu lancei na Galícia, 12, 15 anos atrás, foi uma assembleia com presença de imigrantes, entende? Latino-americanos, que povoavam o mundo espanhol pelas facilidades, inclusive, da língua. Então, nós estamos percebendo que muitos sindicatos estão revendo, e se revigorando e renascendo. Também foi assim, veja, você é historiador, sabe bem disso, do século XIX para o século XX, houve uma mudança muito profunda, e o sindicalismo de ofício do século XIX, quase ainda um herdeiro dos artesãos e dos manufatores, eles se tornaram sindicatos de massa. Hoje, nós estamos vendo sindicatos verticais e hierarquizados de uma indústria taylorista e fordista, eles têm que entender o que é a indústria flexível, toyotista do nosso tempo. O sindicato tem que ter um outro tipo. E há experiências desse sentido. Agora, foi um terremoto que se abateu sobre o mundo do trabalho. O mundo do trabalho no século XXI é muito diferente do mundo do trabalho, em geral, pior, é importante dizer isso, como num outro programa nós podemos aprofundar essas dimensões, basta dizer isso, que a formalidade está sendo corroída pela informalidade. Eu não conheço nenhum, na minha pesquisa de 40 anos, eu nunca pesquisei uma trabalhadora terceirizada, ou um trabalhador terceirizado, que eu perguntasse para ele, você está feliz como terceirizado ou terceirizado, ou você preferia ser um trabalhador estável. Nunca eu encontrei, desde que ele confira um pesquisador, sabe que eu não sou um agente da empresa, ele nunca diz, não, eu estou satisfeitíssimo aqui, é bom não ter direitos, é bom ficar rodando, é bom não ter férias, é bom não ter condição de não ter sindicato para representar. Não, porque é uma situação que beira, como eu disse recentemente aqui no jornal da Unicamp, a escravidão moderna, a escravidão do século XXI, que é repulsiva. É, agora, professor Ricardo, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque muitas vezes as pessoas veem esses fenômenos, como por exemplo a terceirização, ou outras formas de subordinação das pessoas, de maneira quase que naturalizada, como se isso fosse da ordem natural do mundo, quando na verdade são situações históricas, concretas, que não são necessárias. Nós podemos mudá-las. Então, queria agradecer muito, professor Ricardo, por participar do programa de hoje. Obrigado, foi um prazer, estamos à disposição, por suposto. Um abraço. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV Unicamp, também no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho